A Margarete reclama de falta de iluminação pública na rua H61, na cidade de Veracruz, em Aparecida de Goiânia. Ela pedia providência. Vamos acompanhar. Aqui a gente paga iluminação pública, né? E, olha só, o tanto que a nossa rua está escura. É, não dá pra continuar assim, né, Margarete? Depois que nós mostramos aqui no Jornal do Meio Dia, com rapidez o problema foi resolvido, viu? Estou aqui filmando pra mostrar pra vocês que o nosso problema foi resolvido. Agora a nossa rua está clara. Eu agradeço, né, a vocês que o problema aqui já foi resolvido. Que bom, viu, Margarete? Que bom que foi resolvido, né? Porque rua escura não dá realmente pra poder continuar em segurança. Nessa época de chuva, com buracos na rua, você pode tropeçar e cair. Então, que bom, né, que a equipe da prefeitura foi lá e resolveu esse problema. É você no JMD. Olha o absurdo. Fernanda, nossa telespectadora, reclama que desde o dia 16 de janeiro, a água da casa dela, na rua 1058, no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, tá saindo muito suja. Eu pergunto pra você, ela continua pagando? A conta continua chegando? Ah, claro que sim. Desde o domingo, a água tá chegando nesse estado das nossas perneiras. Aí não sabe por que a população fica doente, não sabe. Olha aqui a qualidade da água que chega na nossa perneira. Revoltada com essa situação. Olha, a Saneágua informa que vai enviar equipe, né, ao local pra avaliar a situação. Já tá aí, não tem que avaliar. Isso é um suco de tamarindo. O que é isso? Até a demanda do nosso jornal, aqui do Jornal do Meio Dia, a solicitação não havia sido registrada. Atenção, Saneágua, atente a esse caso e, por favor, né, tem que devolver o dinheiro, porque isso não é água, não. Isso é sujeira na torneira.